Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP no valor de um salário mínimo. Segundo o último balanço do Ministério do Trabalho, 1 milhão e 300 mil trabalhadores ainda não retiraram benefício. Até agora, 18 bilhões e 300 milhões de reais foram pagos para mais de 22 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono as pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o trabalhador tem que ter seus dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. E termina hoje também o prazo de inscrição para os municípios interessados em participar do Minha Cidade Inteligente. O programa vai levar às cidades selecionadas uma rede de fibras óticas para conectar à internet, órgãos públicos e áreas públicas. O principal objetivo da ação é modernizar a gestão e facilitar o acesso aos serviços públicos. As inscrições devem ser feitas por meio do sistema de cadastro enviado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, diretamente às prefeituras que manifestaram interesse no programa. A liberação de recursos para a ajuda do governo federal ao Rio de Janeiro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. João Pedro Neto traz para a gente os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João. Oi, Daniela. É isso mesmo. Esse apoio financeiro vai ser de R$ 2,9 bilhões para ajudar o governo do estado do Rio de Janeiro nas despesas com segurança em função dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A medida provisória que abre o crédito orçamentário para essa finalidade foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, como você falou, o que permite que a União faça o repasse desses recursos. A decisão do governo federal de apoiar o estado do Rio de Janeiro foi tomada depois que o governador do estado decretou situação de calamidade pública em função da crise financeira no estado do Rio de Janeiro. O governo federal, segundo o governo federal, com essa verba, vai ser possível aí que o governo do estado remaneje recursos próprios do orçamento de segurança para serem usados em outras áreas. Bom, Daniela, aqui do Palácio do Planalto, de onde eu falo, no Salão Nobre, daqui a pouco, a partir das 11 horas da manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, participa de uma cerimônia, de um encontro com representantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, uma entidade que reúne mais de 2.300 associações em todo o país com mais de 2 milhões de empresários filiados. Essa cerimônia, portanto, marcada para as 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, no Salão Nobre, inclusive, já começa a ter uma pequena movimentação, os últimos preparativos sendo feitos. O presidente em exercício, portanto, participa dessa cerimônia, que vai ser transmitida pela TV NBR. Esse é o único compromisso previsto, por enquanto, na agenda de hoje de Michel Temer. E ontem, a gente lembra, o governo federal anunciou um aumento de 12,5% no valor médio pago aos beneficiários do programa Bolsa Família. Nessa cerimônia, que aconteceu ontem, também aqui no Palácio do Planalto, o presidente em exercício, Michel Temer, destacou a importância do programa Bolsa Família, mas ressaltou que a geração de emprego é o maior programa social. Com a medida, o valor médio pago às famílias passa de R$ 162,00 para R$ 182,31. O percentual está acima da inflação dos últimos 12 meses, e também é maior que os 9% de reajuste anunciados no início de maio. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o aumento é importante para recuperar o poder de compra dos beneficiários. Esse programa não tinha reajuste há dois anos. Portanto, com a inflação que ocorreu nesses dois anos, o poder de compra das famílias que estavam na linha da pobreza extrema caiu. É possível que muitas famílias, mesmo recebendo o Bolsa Família, estejam abaixo, hoje, da linha da pobreza extrema. O programa Bolsa Família contemplou, só no último mês, cerca de 14 milhões de famílias brasileiras em todo o país. O valor reajustado será pago já a partir do próximo dia 18, quando começam a ser feitos os pagamentos dos benefícios da Folha de Julho. O impacto é estimado em cerca de R$ 2,1 bilhões por ano. E, segundo o governo, o aumento está previsto na meta fiscal para 2016. A questão social não é responsável pelos desajustes fiscais, nem pelas questões da economia brasileira, mas ela é parte integrante da solução. O presidente tem dito que a diminuição da pobreza e da desigualdade depende do desenvolvimento econômico, que vai distribuir, certamente vai desenvolver o país, distribuir melhor a riqueza. O governo também aumentou a linha de corte, que define quando as famílias estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, o que, na prática, faz com que mais pessoas de baixa renda estejam habilitadas para participar do programa. Passam a ser enquadradas como em situação de extrema pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa, em vez dos R$ 77,00 definidos anteriormente. E serão consideradas como em situação de pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa, cerca de 10% a mais que os R$ 154,00 que estavam em vigor. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o desenvolvimento social é fundamental para o país e afirmou que o governo atua para melhorar as condições de vida dos brasileiros ao longo do tempo e garantir a ampliação do emprego no país. O primeiro direito social é o direito ao emprego, porque é exatamente quando o cidadão está empregado que ele se sente participante da cidadania. Enquanto houver a extrema pobreza, é preciso ter programas desta natureza. Mas o nosso viso, o nosso objetivo, disse bem o Osmar, é exatamente num dado momento, talvez, ser desnecessário o Bolsa Família. Esta é a nossa intenção. Uma sala para investigação com vários sistemas interligados operados por uma equipe especializada. É o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, que conta com unidades em todo o país. A operação, que apura o desvio de recursos públicos em projetos beneficiados pela Lei Rouanet, é um dos resultados do trabalho desse laboratório. Olhando assim, parece só mais um programa de computador, mas basta um comando para cruzar informações de diversas bases de dados. Um baita auxílio para desvendar os rastros e conexões entre pessoas, empresas e instituições envolvidas em crimes. Esse é o trabalho do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, LabLD. Uma das unidades fica na Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo. Hipoteticamente falando, você pega um extrato bancário, onde você tem uma movimentação financeira de um ano, aproximadamente. Para eu identificar as transações financeiras, se eu fosse fazer isso manualmente, demoraria, sei lá, meses. Ao passo que, se eu lançar isso no sistema, no sistema de informações como é o Lab, eu consigo isso dar analisado em um dia. O sistema que o LabLD utiliza cruza, por exemplo, informações bancárias, telefônicas e fiscais de longos períodos. A Operação Boca Livre da Polícia Federal, deflagrada esta semana e que apura o desvio de 180 milhões de reais de recursos públicos em projetos beneficiados pela Lei Rouanet, é um dos resultados do trabalho do laboratório. Eu posso dizer que ela favoreceu em muito a investigação, como, insisto, nesse cruzamento de informações, na análise de vínculos, tornando o trabalho mais objetivo. Em todo o país, são 56 laboratórios que fazem um trabalho semelhante com o daqui de São Paulo. Só na unidade da capital, são 10 agentes com formação para identificar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. As análises de movimentações bancárias e levantamento de patrimônio ilegal feitas pelos laboratórios identificaram, até o início do ano passado, mais de 22 bilhões de reais, com indícios de ilegalidade e corrupção. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.